Estava um lindo dia. Miffy pensou que seria bom brincar com Funguinha. Miffy saiu para procurar sua amiga. Ela chamou seu nome. Funguinha! Funguinha! Onde está você? Ela olhou na frente da casa. Ela olhou em volta da casa. Ela olhou atrás da árvore. Mas Funguinha não estava. Ela chamou seu nome mais alto. E mais alto. Funguinha! Funguinha! Onde você está? E de repente, ela viu alguma coisa se mexendo atrás da colina. Sim, era Funguinha. Oh, eu estou tão contente que você me ouviu, disse Miffy. Eu pensei que não ia conseguir te achar. Mas agora você está aqui. E nós podemos brincar juntas. Você quer brincar? Funguinha sacudiu o rabo e levantou as orelhas. Claro que ela queria brincar com Miffy. Você deve estar com fome e sede, disse Miffy. Primeiro vou pegar alguma coisa para você comer e beber. Funguinha! Miffy entrou na casa e voltou com uma tigela com ração para cachorro e uma tigela de água. Uma em cada mão. Funguinha estava tão impaciente. Ela pulava tanto que fez Miffy derrubar a tigela com ração. Elas rolaram pelo chão. Olha só, funguinha, disse Miffy. Você precisa aprender a ter paciência. Agora toda a sua ração derramou no chão. Não, funguinha, disse Miffy. Essa ração está cheia de sujeira. Miffy não estava brava com funguinha, mas ela queria que ela aprendesse uma lição. Funguinha parecia muito triste. Não fique triste, funguinha, disse Miffy. Ainda tem um pouco de ração lá na cozinha. Agora fique quieta e espere enquanto eu pego. Não, funguinha, disse Miffy. Não coma isso. Agora sente e espere. Funguinha decidiu seguir Miffy na casa. Já disse que não, disse Miffy. Você precisa sentar e esperar aqui. Quando Miffy voltou com uma nova tigela com ração, funguinha pulou novamente e latiu de alegria. Não, disse Miffy. Dessa vez você precisa sentar e ter paciência. Funguinha sentou e esperou pacientemente. E então Miffy deu a nova tigela de ração para ela. Depois, Funguinha bebeu bastante água. E as duas brincaram alegremente o resto da tarde. Era aniversário de Miffy e sua mãe assou um lindo bolo de chocolate. Ela decorou a mesa com chapéus de festa e guardanapos coloridos. E pendurou decorações de aniversário por toda a sua casinha. Já era meio-dia e ninguém tinha vindo para a festa. Miffy se perguntou se alguém viria. Ela olhou pela janela, mas não via ninguém vindo. Onde estão todos? Ela perguntou à sua mãe. Nós enviamos convites para todos os seus amigos, Miffy, disse sua mãe. Tenho certeza de que logo estarão aqui. Só então, a campainha tocou. Era uma amiga de Miffy, Egg. Ela estava carregando um presente lindamente embrulhado para Miffy. Olá, Egg, disse Miffy. Você é a primeira a chegar. Mas que presente lindo! O que será? Vamos esperar todo mundo chegar, disse Egg, antes de você abrir seus presentes. Só então, a campainha tocou novamente. Lá estava o restante dos amigos de Miffy. Gruninho, Ronquinha, Boris e Bárbara. Eles estavam todos carregando presentes misteriosos. Antes de abrirmos os presentes, vamos comer um pouco do bolo de aniversário e sorvete, disse mamãe coelha. Todos concordaram. Miffy se perguntava o que eram todos aqueles bonitos pacotes. Assim que eles terminaram os bombons, o bolo e o sorvete, Egg disse. Agora você pode abrir meu presente primeiro. Miffy abriu depressa o presente. Era um lindo livro e também uma tábua de madeira. O livro é maravilhoso, disse Miffy. Mas o que é essa tábua? Você verá, Miffy, disse Egg. Gruninho disse. Agora você pode abrir o meu presente e o de Ronquinha. Miffy ficou surpresa ao achar mais dois livros e mais duas tábuas de madeira. O presente da Bárbara também tinha um livro e duas tábuas. Isso é realmente engraçado, disse Miffy. Eu posso ler os livros, mas o que posso fazer com essas tábuas? Bem, você precisa abrir o meu presente, disse Boris. E você entenderá. O presente de Boris era só um envelope. Mas quando Miffy o abriu, ela entendeu a piada. Dentro havia um desenho de uma estante. Nós ajudaremos você a montá-la, disse Boris. Logo, Miffy tinha uma bela estante. Todas as tábuas se encaixaram perfeitamente. Era bem o que eu precisava, disse Miffy alegremente. Agora eu tenho mais espaço para os meus livros e brinquedos. Obrigada pela surpresa maravilhosa! A tia Alice de Miffy era uma dançarina quando era jovem. Ela ainda gostava de dançar e decidiu dar aulas de dança para Miffy e seus amigos. No sábado de manhã, Miffy, Winnie, Melanie e Egg foram para a casa da tia Alice na colina para suas primeiras aulas de dança. Claro, tia Alice deu a cada um um pouco de seus deliciosos biscoitos e chocolate quente. Então, já com suas roupas de dança, eles estavam prontos para começar. Dançar parece fácil, disse tia Alice. Mas não é tão simples assim. Você precisa trabalhar duro para aprender os passos de dança apropriados. Primeiro, eu mostrarei a vocês o que fazer. Agora, vocês meninas tentem juntas. Era tão difícil, mas quando tia Alice tocou o ritmo no piano, elas conseguiram acertar. Muito bem! Agora, eu mostrarei a vocês como rodar sem perder o equilíbrio. As vezes, quando a gente treina, ficamos um pouco cansadas, disse tia Alice. Mas se vocês se mantiverem praticando, um dia serão grandes dançarinas. Todos os sábados, um, dois, três, um passinho para cá, outro para lá e rodar. Elas sempre acompanhavam o ritmo do piano. Que trabalho difícil, mas era uma grande diversão. Miff tentava dançar e parar graciosamente. Fazia ela se sentir bem consigo mesma. Ela se perguntou se o urso Boris podia ser um dançarino. E perguntou a tia Alice, dançar é só para meninas? Claro que não, disse tia Alice. Dançar é para todo mundo. Alguns dos maiores dançarinos são meninos. Dançar dá a eles força e um bom equilíbrio. Vou pedir aos ursos Boris e Bárbara para se juntarem à nossa aula de dança, disse Miff. Sim, disse tia Alice. Se nós tivermos um grupo maior, vocês podem apresentar as danças para seus pais. Eles gostarão de ver que boas dançarinas vocês se tornaram. As coelhinhas trabalharam muito duro. Miff se perguntou. Será que Boris gostaria de ser um dançarino? Em sua próxima visita à casa do urso Boris, Miff ficou surpresa em descobrir que Boris era um dançarino. Certa manhã, Miff recebeu um cartão postal de seu bom amigo, o urso Boris. Boris morava em uma casa de madeira que ele mesmo havia construído sozinho. Era bem no meio da floresta. O cartão postal mostrava uma linda foto de sua casa. No outro lado, Boris escreveu. Querida Miff, por favor, venha me visitar. Eu gostaria que você me ajudasse a colher amoras. A floresta está cheia nesta época do ano. Miff achou que seria uma coisa bem divertida. Então ela perguntou à mamãe coelha se ela podia ir visitar Boris e colher amoras. Sim, mas você deve ter muito cuidado. Siga o caminho da floresta para não se perder, disse sua mãe. Ah, não se preocupe, mamãe. Eu conheço o caminho. Sua mãe disse. Eu vou preparar uma cesta com sanduíches. Assim você e Boris podem fazer um bom piquenique junto com as amoras que irão colher. Tenha cuidado. A mãe de Miff disse novamente, enquanto dava adeus para Miff. Miff entrou na floresta e seguiu cuidadosamente o caminho. Ela ouviu pássaros cantando. Ela cheirou o perfume das flores. Ela viu muitas borboletas coloridas voando para lá e para cá. A floresta estava repleta de coisas maravilhosas para ver, cheirar e ouvir. Ela olhou para a direita, para a esquerda, olhou para cima, olhou ao redor e então olhou para a frente. E lá estava a casa de Boris. Boris saiu para saudá-la. Olá, Miff. Estou muito feliz que você veio. Tem tantas amoras deliciosas para colher na floresta. Eles colheram e colheram. Logo, suas cestas estavam cheias de amoras frescas e maduras. E seus estômagos também estavam cheios de amoras frescas e maduras. E de sanduíches também. Eles passaram momentos maravilhosos. Logo, o sol começou a se pôr. Ai, disse Miff. É hora de ir para casa. Você acha que pode encontrar o caminho? Boris perguntou. Ele estava um pouco preocupado que Miff pudesse se perder. Não se preocupe, Boris. Eu conheço o caminho, disse Miff. E ela começou a caminhar para casa com sua cesta cheia de amoras. Mas começou a ficar mais escuro e mais escuro. Miff olhou para a esquerda, olhou para a direita. Mas todas as árvores pareciam as mesmas. Estou com medo. Acho que estou perdida, disse Miff. Não, disse Boris. Você não está perdida. Vou te mostrar o caminho. Miff estava contente que Boris a tinha seguido em seu caminho para casa. Eles foram juntos pela floresta. Chegamos, disse Boris. Lá está sua casinha. Agora você vai até em casa sozinha sem problema. Miff acenou para Boris e pensou. Estou tão contente por ter um amigo tão bom. Miff adorava música e estava aprendendo a tocar flauta. Você toca muito bem, Miff, disse Mamãe Coelha. Mas esta canção precisa de mais músicos. Miff disse. Posso convidar minha amiga Egg? Ela toca acordeão. Sim, disse Mamãe Coelha. E Gruninho toca muito bem violoncelo. Vou ligar para ele e convidá-lo a juntar-se a nós. Abertura 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 Ao telefone, Gruninho disse Claro que irei Eu adoro tocar música Eu posso levar minha sobrinha Ronquinha? Ela está comigo esta semana Ela toca piano Oh céus, disse mamãe coelha Que pena, nós não temos piano Traga Ronquinha mesmo assim Nós acharíamos algo para ela tocar Logo, Egg chegou E agora elas podiam tocar uma música a dois Levou muito tempo para Gruninho carregar seu grande violoncelo Até lá em cima com a Mif Finalmente Ele e Ronquinha chegaram Então, Mif, Egg e Gruninho começaram a tocar uma música a três Soou muito melhor Mas Ronquinha não tinha nada para tocar E não estava divertido para ela Nós não temos um piano de verdade, Ronquinha Disse Mif Mas eu tenho um bom piano de brinquedo Tenho certeza que você vai conseguir fazê-lo soar muito bonito Agora eles podiam todos juntos E que maravilhosa soou esta música Era um dia chuvoso O que vou fazer hoje? Disse Mif Eu não posso sair na chuva para brincar com meus amigos Bem, você pode ajudar a lavar a louça Disse mamãe coelha Então Mif secou os pratos Aí ela varreu o chão Obrigada pela ajuda Disse mamãe coelha Estava chovendo Mif ainda tinha que ficar em casa O que mais eu posso fazer para você, mamãe? Mif perguntou Você já me ajudou bastante Disse mamãe coelha Por que você não pega seus lápis e vai fazer uns lindos desenhos? Sim, disse Mif Eu adoro desenhar Então Mif fez um desenho do seu jardim Com um céu azul e um sol muito brilhante Mas quando Mif olhou da janela para o seu jardim O céu não estava azul e o sol não estava brilhante Estava chovendo mais ainda Ah, o que eu vou fazer agora? Ela suspirou O que eu devo fazer, mamãe? Mif perguntou Eu sequei os pratos Eu varri o chão E eu fiz um desenho Por que você não lê um livro? Disse mamãe coelha Ah, é uma ótima ideia Disse Mif 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 leu uma história sobre um dia ensolarado na praia Ela olhou pela janela novamente E viu que ainda estava chovendo muito Sua mãe disse Mif, se você ouvir uma boa música vai ficar mais alegre Então Mif ouviu uma música de uma Espanha ensolarada Mas do lado de fora de sua casinha Começava a parecer que era o Polo Norte Enquanto a música estava tocando A chuva virou neve Mamãe coelho chamou Mif, Mif Olhe lá fora, é tão bonito Que estranho, Mif pensou Choveu o dia todo E mamãe diz que é bonito Mif olhou pela janela E o que ela viu? Estava tudo coberto com uma neve macia e branca O céu estava azul novamente Que maravilha! Mif pegou um casaco quente e um cachecol Ela se vestiu e correu pra fora Onde ela podia brincar com seus amigos finalmente Numa manhã, Mif ouviu algo arranhando a porta da frente O que pode ser? O que pode ser? Ela se perguntou Ela abriu a porta E lá estava um amigável cachorrinho marrom O cachorrinho sacudia o rabo alegremente Qual é seu nome, cachorrinho? Mif perguntou Mas o cachorrinho só fazia Mif riu e disse Acho que o seu nome é Funguinha Você quer um pouco d'água? Está quente hoje Você deve estar com sede Mif entrou na cozinha E encheu uma tigela com água fria Funguinha bebeu toda a água Mif perguntou a ela Você quer brincar comigo no jardim? Mif levou Funguinha para o jardim Mostra pra mim o que você sabe fazer Você sabe sentar? Funguinha se sentou Você sabe sentar em duas patas? Funguinha sentou em duas patas Você sabe rolar? Funguinha rolou O que mais você sabe fazer? De repente, Funguinha levantou as orelhas Ela começou a correr em torno da casa O que aconteceu? Mif perguntou Alguma coisa errada? Funguinha parou na janela da cozinha E começou a latir Mif correu para a janela E olhou para ver qual era o problema Ela viu que tinha esquecido De fechar a água na pia da cozinha E ainda estava jorrando Que cachorrinha esperta você é, Funguinha Disse Mif Quando eu fui até a cozinha pegar água para você Esqueci a torneira aberta Mif entrou correndo em casa e fechou a torneira Ah, Funguinha, disse Mif Você é uma cachorrinha tão inteligente Você deve estar faminta Eu vou te dar um biscoito Disse Funguinha alegremente Seu rabinho estava balançando de felicidade Foi tão bom conhecer você Você pode vir aqui sempre que quiser Funguinha latiu alegremente Querendo dizer Foi bom encontrar você também Mif, Mif, vamos brincar Chame seus amigos, vem pra cá Funguinha, Ronquinho, Urso Bóris, vem Gruninho contente está com ela também E todos...